E aí galera, bom dia, bom dia, tudo bom? Boa sexta pra todo mundo. Olha o caminhãozinho aí, ó. Pronto pra pegar mais uma estrada aí. Vou ali pra Caçapava, levar umas coisinhas lá. Aí, ó, coloquei os pneus aqui, ó. Aqui é os pneus Ítaro, 215,75. Fazer um teste neles aí, ó, pra eles são bons. Aí, ó, peguei o 215, mas é praticamente o mesmo tamanho do 205, né? Ele é menor, né? Os original mesmo, nacional, são maiores. Aí eu vou fazer um teste nos bichinhos aí, ó. Vou pegar uma rodovia com eles pra ver se eles são bons. Se eles respondem bem na estrada. Então bora, mais um serviço hoje ali pra Caçapava. Só alegria. Aí galera, beleza? Aí, ó. Deixando a casinha da cliente aí, ó. Aqui em Caçapava. Agora estamos indo no sentido de São Paulo de novo. Cidadezinha aqui de Caçapava. Vamos pra cá, né? Aí, ó. Cidade de Caçapava. A Dutra tá logo ali na frente. Pegar a Dutra. E sentido casa. 150 quilômetros tem casa. Maravilha, viu, cara? Pense. Servicinho de boa, não tinha quase nada. Tamo aí, ó. Agora sentido São Paulo. Sentido São Paulo. Vamos pegar a rodovia Dutra ali, já era. E tudo indicação. Servicinho indicado. Vai, vai. E vambora. Tá gostoso, viu? Interiorzinho assim, hein? Pense num lugarzinho bom. É outra vida, né, meu? Sair de São Paulo, cidade doida. Outra vida. Ó, que maravilha. E aí na frente já é Dutra, ó. Ó lá, os carretona passando ali, ó. Agora vamos sentido pra lá mesmo. Pra lá. Lá, ó. Tá vendo o dedo? Sentido São Paulo. E vambora. Em nome de Jesus. Aí, ó. Vamos deixar a cidade de Caçapava pra trás agora. Aí, ó. Caçapava. Tá vendo aí, ó. Cidadezinha. Vamos pegar a Dutra. Sentido São Paulo. São Paulo. Vambora aí, ó. É uma das rodovias que eu mais gosto de pegar é a Dutra, viu? Eu gosto. Vai pro Rio de Janeiro. Sei lá. Pra mim é uma das melhores. Não sei por quê. Lógico que a Bandeirante é boa. Aí a Anguera também é muito boa. Castelo Branco também é muito boa. Castelo Branco. Mas a Dutra eu gosto. Eu gosto da Dutra. Não sei por quê. A viagem pro Rio de Janeiro é muito boa. Pena que é perigoso pro Rio. Mas que é gostoso é. É gostoso. É, vamos. Feio Deus. Vagazinho. Distância curta. 150 km. Rapidinho. Tô com a Renaultzinha aqui de boa. Daqui a pouquinho eu dou uma paradinha pra comer alguma coisa. E aqui é a Nestre, ó. Nestre tá aí, ó. Nestre. Eita, tamo aqui perto da Nestre. A mulher mora próximo da Nestre. E vamos embora. Vamos embora aí. Cidadezinha da hora, hein. Rodovia não tem coisa melhor não, hein. E tô aí. Testando o pneuzinho da Ítaro. Tá bom, hein. O pneuzinho tá parado aí, ó. De boa. Tá gostosinho. Vamos ver. Vamos ver se o pneuzinho é bom mesmo. E foi um pneu barato. Paguei baratinho. O preço dos 215 é praticamente o mesmo preço dos 205. Isso aí. Bom. Vambora. Vamos seguir viagem aqui. Já, já tamo ali em São Paulo. Já, já. Aí, ó. Tamo aí de novo na viagem. Tamo aí na viagem. De boa. Passei ali pelo clube ali, que tem um avião ali, mas não deu pra filmar. Da hora, hein. Eita, vamos embora. Contar a história. São José dos Campos. Então, São José dos Campos tá pra frente aí, ó. Tá o Baté, tá ali pra trás, pra quem vai pra Ubatuba. E aqui é São José dos Campos. Pra quem vai pegar a rodovia dos Tamoio. Tá aí na frente aí, ó. Aqui é a Dutra. Sossegado. Eita, lá. São Paulo, São José dos Campos. Eugênia de Mello. Deve ser alguma... É a cidade. Os João perderam a velocidade aqui. É, a Dutria é assim mesmo. Sempre tem um movimentinho na Dutra. Aí, ó. Acelerar aqui. Chegar cedo em São Paulo. Pegar ali a Salim Pará Maluf. Tudo vazia. Aí é uma maravilha. São o quê? 1h34? Lá pras 2h, 2h30, 3h. Eu tô lá pra aqueles lá de lá já. Apesar que eu vou dar uma paradinha pra comer alguma coisa, mas... Mas mesmo assim vai ser rápido. Não vou demorar muito, não. Aí, como hoje é sexta-feira, né? É bom pegar cedo, né? Pegar cedo. Mas foi muito rápido de lá pra cá. Rapidinho. Não gastei nada. Tava com a cliente aqui do lado, né? De boa. E vim devagar. 100 por hora. 110, 90. Não passo disso. Eu só ando a 110 pra baixo, né? Não ando a 110 pra cima, né? Não ando a 120, essas coisas. Só 110. Daí pra baixo. E é isso. E vai que vai, ó. Vai de boa. Tranquilinho. Viagem da hora. E aqui o tempo tá gostoso, hein? Lá em São Paulo, garoano, frio. E pra esses lados aqui, bonito o tempo. O tempo tá até sol. Agora que o solzinho deu uma escondida. Mas tava um solzinho bom. É muito ruim, né? É isso aí. Olha o sol, ó. Hoje é sexta-feira. Olha o sol. Quando chegar lá em São Paulo, vou ver se tá esse sol bonito aí, ó. Pensa num dia bonito. Aí, ó. Vamos ver se lá pro lado de São Paulo tá desse jeito. Isso aí, lá tá garoano. Garoano e frio. Aqui é sol. É outra vida, né? Olha só. Olha que maravilha. Eita. Passamos aqui já pro São José dos Campos. Estamos chegando em... Acho que é Jacareí, Guararema, né? Vamos chegar. Não sei a região aqui. E o tempo gostoso. O tempo gostoso. Tacadão ali. Tacadão ali no carrefour. Cidadezinha gostosa, né? Cidadezinha gostosa. Vem, cidadezinha gostosa. Eita, caminhãozão grandão aqui na frente. Segurando todo mundo. Opa, deve ter que passar, meu. Vamos embora. Bora, que boa. Olha o bichão pesado aí. Ah, pesado. Aí, açaí do lado aqui. É, meu. Da hora demais. Aí, que lugarzinho da hora aí, ó. Ó. Passando aqui pra pegar um... Parei aqui no rancho da pamonha aqui, ó. Aí, ó. Lugazinho da hora, hein? Tem até um elefante ali, ó. Eita, da hora mesmo o parquinho. Aí, ó. As vaquinhas. E tudo aí, ó. Tem até a girafa ali, ó. Aqui na Dutra. Aí, tem um riozinho ali, ó. Não sei se tem peixe. Os patinho. Olha lá. Tem até os bichinhos ali, ó. Olha lá os bichinhos. Que da hora, hein? Deve ter peixe nesse rio, hein? Olha lá. Patinho ali. Olha os bichinhos lá, pelo menos um negocinho. Da hora aqui, viu? É um rancho mesmo, ó. Que da hora, hein? Girafa aí do lado. Bom barato, hein? Pessoa vim com a família aqui, legal. Dá uma paradinha pra comer um negócio aqui, ó. Da hora. Isso aí, ó. E o caminhãozinho tá ali. Já já eu chego nele lá. Aí, ó. Caminhãozinho tá aí, ó. Parada aqui da Dutra. E o caminhãozinho velho aí, ó. Guerreiro velho. Esse é o guerreiro velho. Aí, ó. Tem um outro ali na frente. Eu vou parar no outro. Tem um restaurante ali também, ó. Não sei se eu como. Mas não vou comer agora, não. Para no outro. Aí o caminhãozinho. E aqui tá o pneuzinho, ó. Pneuzinho, ó. O caminhãozinho tá aí, ó. Ó, bichão bonitão, hein? Vamos ver se ele tá bom. Pelo menos na rodovia o bichão veio bem. É o pneu da Ítaro. Fazer o teste nele. Para ver se o bicho é bom mesmo. E aqui é a rodovia Dutra. A Dutra ela tá aí na frente. Bora. Seguir, vamos lá. Viagemzinha nela. Isso aí. Para no outro parado ali. Que outra parada tem mais coisa. Essa parada aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Ai, ai. E vamos embora. Vamos seguir viagem. Seguir viagem aí. De boa. Ai, Jesus. Isso aí. E a rodovia tá aí, ó. Só alegria. Vamos lá. Vou parar ali na outra parada. E sentido casa. Chegar cedo em casa hoje. Um abraço aí. Vamos embora. Deus abençoe nós. Mais uma viagem. Olha o caminhãozão aí, ó. Aí, ó. Tô aqui já de carona com o Expresso Sul aí na frente. Aí, já tamo aqui próximo de São Paulo. Rodanel já tá a três quilômetros. Isso é um bom sinal, né? Já tamo pertinho. E tamo aqui, ó. De carona com o Expresso Sul. Né? Muito vento na estrada hoje. Aí, tô aqui só pra dar uma... Né? Economizadinha no diesel. Mas o Expresso Sul tá metendo o pé aí, viu? Tem hora que ele dá 100 por hora, 90. Vai que vai. E eu vou devagarzinho atrás dele aqui, ó. Só aproveitando aqui, ó. O vácuo. Mais de boa. Esse caminhãozinho eu passei por ele. Já passou por mim. Nós paramos ali atrás pra comer o negócio. Ó, o Rodanel aqui é uma maravilha, viu? Às vezes dá vontade de pegar o Rodanel pra ir pra casa. Pelo Rodanel. Porque eu moro perto da Imigrantes. E o melhor... Da onde eu moro ali, do Rodanel, é a melhor rodovia que tem a Dutra, né? Pra pegar pelo Rodanel. Mas não vou, não. Vou direto mesmo. Já saio ali no Iguarulhos, Salim Faramaluf. Essa hora aqui ainda tá cedo, 2h52. Então, vai... Vou pegar pouco trânsito. Eu acredito que pegue pouco trânsito. Ali na Salim Faramaluf ainda, né? Sentido voltando pra casa, né? E é isso. Isso aí. Levei pouca coisa ali pra Caçapava. Peguei pouquinho, né? Pouquinha coisa. A cliente não tinha quase nada. Se deu uns 300kg de carga, foi muito. Um caminhãozinho. Aí, ó. Pedágio, 3,40. É isso. Graças a Deus, mais uma viagenzinha, né? Mais uma viagenzinha aí. Deus é bom. Então, a Renaultzona, ali atrás de mim, ó. Pra dar uma nova. Essa aí é um fogão, né? Bastante fogão. Aí, ó. Passar no pedágiozinho. E vou passar aqui no apoio da C6 Bank. C6 Bank. Não precisa de... Sem parar. Já passo direto também na cancela. Desconta direto pelo débito, né? 3,40 aqui o pedágio. Eu não sei se tem outro pedágio. Esse aqui é o último já, viu? Pra quem tá chegando em São Paulo. Tô achando que já é o último. Ou ainda tem mais um 3,40. Acho que tem mais um, né? Lá em Arujá. Acho que em Arujá deve ter mais um ainda. CCR. Notícias. CCS Bank. O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome anunciou uma mudança no sistema de entrada no... Vamos ver se abre ou cancela. Abreu. Olha lá. Verdinho. Cancela verde. Tá aí, ó. Uma dica aí, ó. Você abre uma conta na CCS Bank e ganha uma tag do pedágio. Né? Pra você passar aí no débito automático. Melhor do que ir apagando fatura por mês, né? Sempre que você for viajar, você já vê certinho. E aí você já... Se você não gosta de andar com dinheiro no cartão, aqui é a entrada aqui do Rodanel, ó. Rodanel aí, ó. É uma boa pra ir pra casa, viu? É bem rápido pelo Rodanel. Sai da Imigrantes ali, ó. Bem rápido. Ah, vou direto. Vou arriscar aqui. Eu acho que essa hora deve estar de boa. Tem uma toquinha atrás aqui, né? É a Pop 100. Então. Aí abre uma continha na CCS Bank. E é isso. Se vai viajar aí, você não quer... Quer com dinheiro no cartão? Você coloca aí o que você vai gastar de pedágio aí, né? Eu sou um cliente muito antigo da CCS Bank. Eu não sei se eles já estão cobrando taxa de mim. Que eu não vejo taxa nenhuma sendo cobrada, né? Mas parece que agora eles estão cobrando, né? Eu não sei se é por tag, que você usa. Ou se é, né? Quando você usa o primeiro tag, aí já cobrou uma taxa. Aí já não sei. Mas é isso. Pra mim é melhor do que o Sem Parar. Sem Parar também cobra taxa. E aí você vai usando. Depois chega uma fatura na sua casa lá, né? Meio complicado. E aqui não. Aqui é direto pelo débito. Bom. Estamos chegando em São Paulo. Continua sol ainda. O tempo bom. E é isso. Vambora, né? E o caminhãozinho velho tá aqui, ó. Renault Master. Guerreirinha velha de guerra. 2007. Chegou. 90 por hora. 2 mil giros. De boa. É só agradecer a Deus. É só agradecer a Deus aí pros caminhãozinhos abençoados. E é isso. Mas ele é fraquinho, né? Mas pra mudança, meu, é o ideal. O ideal. Não tem do que reclamar. Vambora. Deus abençoe todos nós aí. Vamos que vá. Aí, ó. Guarulhos tá aí na frente. Guarulhos. E tá sol, hein? Eu achei que é só lá pra aqueles lados. Lá de... Arassatuba. Ali pro lado de Taubaté que tava sol. Mas aqui em São Paulo também, ó. Solzinho. Tá frio, mas tá sol. E outra coisa. E os pneuzinhos é bom, viu? Rapaz, o volante fica molinho. Parece que ele é mais leve, né? Agora tem que ver se... Ele aguenta mais do que os outros, né? Pneuzinho da Ítaro. 215,75. Volante molinho. Eu ainda não alinhei, porque meu caminhão tava alinhado. Mas eu acho que eu vou ter que levar pra alinhar. Balancear eu acho que não precisa. Porque não vibra nada. Nada. O caminhãozinho fica parado. Então não vai precisar balancear. É mais só... É... Alinhar. É isso, ó. Chegamos na cidade de Guarulhos. Solzinho batendo. Três horas da tarde. Maravilha. Aí, ó. Caminhãozinho de mudança aí também. Esse é do Russo. E Vecona. E vamos lá. Vamos... Vamos chegar em casa agora. Vambora. Que Deus abençoe a vida de tantos nós. Beleza? Um abraço aí pra quem viu o vídeo. Que Deus abençoe a família de todo mundo. E é isso. Vamos ter fé em Deus. E só agradecer. Só agradecer. Fiquem com Deus todo mundo. E todos de bom. E fiquem com Deus.